Fim de semana Aí já era, segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá Mamá, 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 Maria, mamá, 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 Maria, mamá Lá pelas nove eu passo lá, naquele lance pra te pegar Ah, tô numa de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixou de sair assim Quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na trampa Lembrando a hora, que tu venceu na mesa Mamá, 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 Maria, mamá 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 Até que a mama é boa, gente Mas você toca e não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto Não tem respeito, é coisa do outro mundo Mam, mam, Maria, mam, 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 mam Mam, mam, Maria, mam Mam, 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 mam Mam, 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 mam Mam, 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 mam